Música Jogos em mídia digital é na nova era games Use o cupom central para poder ganhar seu desconto Link na descrição Música Faltam poucos dias para o início da E3 2019 O maior evento gamer do ano Com diversos anúncios de novas franquias Novos jogos e agora também de uma nova geração de consoles Então a expectativa está gigante E nós a central, é claro, vamos trazer uma cobertura completa para vocês do canal Inclusive tradução simultânea para a PTBR de todas as conferências E também resumos dos maiores destaques do evento Portanto não se esqueça de se inscrever Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum upload do canal, beleza? E hoje a gente vai falar da Xbox A gente vai falar da Microsoft Portanto galera, quem fala com vocês é o Lion e o White E agora vamos passar as informações oficiais Bem como algumas expectativas E tudo o que a gente espera Que a Microsoft vai trazer de novo Esse ano na E3 2019 A expectativa está grande né cara Eles prometem trazer uma conferência muito forte Que nem foi em 2018 que eles investiram muito pesado né cara Sim, o hype está gigantesco Depois da conferência do ano passado Que teve milhões de anúncios de estúdios adquiridos Jogos, promessas também de jogos grandes A gente está falando de um novo Halo né Que está aí com meio bilhão de investimento Tipo, é o dobro de um avatar tá ligado Tipo, do filme Então é muita grana para um jogo com nova engine Então a expectativa está lá em cima E a gente quer compartilhar essa expectativa com vocês No dia da conferência Que vai ser no domingo Às 17 horas tá Aqui do Brasil Então assista com a gente aqui na central Que vocês não vão se arrepender Porque porra, essa voz gostosa do Lion Não tem como deixar de ir assistindo Que demais Mas cara, vamos começar falando de algumas informações oficiais Então que já temos A gente vai ter muitos anúncios Que nem foi no ano passado Até ainda maior né Porque agora a gente vai ter uma nova geração de consoles Então galera De informações oficiais A gente já sabe que Vai durar pelo menos duas horas Essa conferência da Microsoft E outra informação que está confirmada É que a gente vai ter 14 jogos exclusivos Que vão aparecer na conferência da Microsoft Eles que serão first party Ou seja, jogos desenvolvidos pelos estúdios da Microsoft E cara, vai ser a primeira vez que a gente vai ter Vendo os novos projetos De alguns estúdios que foram adquiridos pela Microsoft Em 2018 Quando foi anunciado pelo Phil Spencer Nessa compra de diversos estúdios Então a gente está esperando muito desses games E cara, 14 games É muito jogo novo É muito jogo foda Que eu estou na expectativa E eu te pergunto Que games você chuta Que vão ser esses 14 jogos anunciados Eu só não vou chutar Como eu vou acertar Porque eu fiz uma lista aqui Com os 14 jogos Que eu acho E ainda vou dizer De qual empresa que é pra vocês Vou botar na tela agora Vou começar com o Halo Infinite Confirmado já Que vai ter na E3 Da 343 A gente também tem confirmado O Gear 5 Da The Coalition Aquela gameplay que eles mostraram no passado Pra gente Meu Deus Estou muito ansioso pra isso A gente vai ter o novo RPG Da Playground Games Que é a que faz o Forza Horizon Mas como esse ano não vai ter Forza Horizon Eles já estavam trabalhando num RPG Que estão falando em Fable 4 Eu estava chutando ali um Scalebound Mas eu acho que vai ser Fable mesmo A gente também vai ter a nova IP da Ninja Theory Que vai ser um jogo co-op né Que a gente já trouxe pra vocês aqui Alguns vazamentos Vamos ter o Battle Toads Que já foi revelado ano passado E que sai esse ano Ele é da Rare Mas está sendo feito por um outro estúdio Além disso a gente vai ter o Outer Worlds Da Obsidian Que é aquele novo estúdio que a Microsoft comprou Esse jogo não vai ser exclusivo Ele vai ser multiplataforma Porque quando a Microsoft comprou esse estúdio Provavelmente esse jogo já estava sendo negociado né Tipo já estava no meio do andamento ali do processo A Microsoft não ia simplesmente chegar Ó a gente vai comprar de vocês Agora é exclusivo Dane-se Não A Microsoft vai ganhar em cima desse jogo ainda também uma grana Vai ter uma apresentação então do Minecraft de celular Na conferência Além disso a Undead Labs A gente sabe que está fazendo um novo State of Decay Que é o 3 Então eu acredito que eles já possam mostrar alguma coisa Além disso Vamos falar de Forza também Que eu acredito que vai ter o Forza Motorsport 8 Da Turten Porque é intercalado né Motorsport Horizon Então esse ano Seria o ideal para o Motorsport 8 E também cara Seria ideal para mostrar o poder dos novos consoles Porque jogo de carro é muito foda Para fazer a mostragem de gráfico né É muito fácil você explodir os gráficos em jogos de carro por exemplo Além disso a gente espera né Eu pelo menos uma nova IP da Ney Initiative Que é um novo estúdio ali Que a Microsoft está tipo contratando os melhores caras da indústria Para trabalhar E tem um rumor que vai ser um reboot do Perfect Dark Além disso a gente tem os dois Gears Que foram confirmados também junto com o Gears 5 ano passado Que é o Gears Pop para celular e Gears Tactics Que é tipo um RTS Além disso Tem rumores de uma nova IP da Rare Que segundo os rumores seria parecido com o Sea of Thieves Então eu não gostei muito disso não E eu também acho que vai ter uma nova IP da Inksile Que também é um novo estúdio da Microsoft de RPG que ela comprou Então essa é a minha lista de 14 jogos que eu acho que vão ser os First Party Eu posso estar errado mas eu acredito que muitos desses eu vou acertar Portanto a gente já deixa essa lista Estou ansioso para ver se foi realmente tudo isso aparecer né cara Mas ó de acordo com diversos vazamentos Parece que é tudo isso se alinha para acontecer mesmo Fora isso já temos mais informações oficiais também da Microsoft Que o Xbox Game Pass vai chegar agora com uma versão para PC cara Vai ser o Game Pass para PC vai ter mais de 100 jogos inclusos E a gente pode estar esperando diversas informações a mais durante a E3 2019 né cara Tá feliz né Tá feliz né Léo Mano é que eu sou PC Master Race Então assim eu fico muito feliz mesmo De poder aproveitar esses games da Microsoft agora no PC Ainda mais né depois do anúncio do Halo Master Chief Collection vindo para Steam E a gente tem mais anúncios de PC também Mas com foco ainda no Game Pass para PC cara A gente pode estar esperando que a gente vai ter mais informações Do serviço do Game Pass que a Microsoft está investindo pesado nos últimos anos Bem como mais detalhes de como que ele vai funcionar nessa plataforma Então eu estou bem hypado Eu estou bem ansioso para mais informações do Phil Spencer Do Game Pass para PC né cara Sim além disso falando em PC ainda Foi confirmado que o Gear 5 A gente já sabia que ia ser para PC né Porque o 4 também já tem Mas era distribuído pela Microsoft na loja do Windows Só que agora foi confirmado que a Microsoft vai colocar o Gear 5 na Steam Olha só que impressionante Que fantástico Impressionante né E cara isso é até uma notícia boa A gente até quer fazer um vídeo depois sobre isso Falando sobre exclusivos de plataformas que a gente não concorda Então assim é uma coisa ótima velho Porque mais pessoas vão jogar Gears Assim como aconteceu com o Playstation Que perdeu lá os jogos da Quanticore Dreams O Detroit O Heavy Rain Que vão chegar na Epic Games Mano apesar da Epic Games ser um lixo Pelo menos vai estar no PC né Não precisa você comprar um Playstation Para poder jogar entendeu Fico muito feliz Eu acho que Tirando exclusividade de tudo Melhor ainda velho Sim e sabendo que tipo Diversos games também vão estar chegando na Steam Prova que a Microsoft está quebrando Esse padrão da indústria de PC atual Que é tipo Ah manda tudo para a Epic Que eles vão assustar um acordo A Microsoft não está nem aí para isso velho A Microsoft não precisa necessariamente da Epic A Microsoft está fazendo decisões impressionantes e incríveis Fora isso Eles também já anunciaram que vão falar mais sobre compra de estúdios né Em 2018 a conferência deles teve um grande foco em anúncios de compra de estúdios Eles estão formando os Xbox Studios E cara Temos diversos desenvolvedoras já misturadas né Nesse âmbito da Microsoft Parece que esse ano a gente vai ter mais anúncios ainda né cara Inclusive já temos algumas expectativas de alguns estúdios né Sim A Microsoft tinha falado já que Ela quer ser autossustentável Como a Netflix faz hoje em dia Ela compra os estúdios e produz os filmes A Microsoft quer comprar os estúdios Para produzir os jogos Ela já falou que quer lançar um exclusivo a cada 3 meses Então se você pegar todos os estúdios da Microsoft que ela tem hoje Já dá para fazer esse rodízio né Cada estúdio pelos meus cálculos Teria mais ou menos 3 anos para produzir um jogo lá 3 anos cara Você acha que é um tempo razoável para um jogo? Eu acho que é 3 anos para desenvolver um jogo E mesmo assim Um jogo novo a cada 3 meses Isso Eles tem tantos estúdios agora Que conseguem fazer o rodízio Para dar 3 meses cada jogo E cada estúdio teria 3 anos para fazer um jogo Então tipo É muito bom isso E alguns dos rumores cara Eu acho que os mais impressionantes aqui Seriam o que? Que é a IO Interactive Do Hitman A gente também tem A 4A Games Que fez o Metro Falaram também da Platinum Games Mas eu não acredito nem um pouco E também falaram da Blue Point Que faz bastante remakes e remasters Fez o Shadow of the Colossus Fez o Uncharted também Então são alguns nomes aí bem importantes É aquela coisa São rumores São chutes nossos Mas cara Se eles realmente comprarem esses estúdios Que é o que a gente está esperando Compra de estúdios Na E3 2019 Eu acho que vão ser Alguns anúncios impressionantes Eu mal posso esperar Inclusive para já ver Os primeiros projetos Dos estúdios Que foram anunciados em 2018 Fora isso Também temos confirmado Que teremos diversos jogos Multiplataforma Assim como foi no ano passado A gente teve o World Premiere Tivemos anúncios exclusivos Na conferência da Microsoft De games Inclusive de outras empresas Que apareceram na E3 Tipo A Ubisoft Teve o primeiro review De diversos jogos dela Na conferência da Microsoft Sendo que ela já tem Uma conferência da Ubisoft Da Bethesda Da Bethesda Que o Todd chegou lá Mostrou pela primeira vez O Fallout 76 Sendo que eles tinham Conferência no mesmo dia Sim Então tipo A gente pode estar esperando Que muita força Vai estar novamente Nesses jogos multiplataforma Sendo revelados Na conferência da Microsoft Eu estou Esperançoso Sim Eu quero falar A gente teve o review Do Cyberpunk na E3 2018 Da Microsoft Tipo mano Todo mundo ficou louco O que a gente espera De novos jogos Multiplataformas Esse ano Na conferência da Xbox Cara Bom Eu né Já falei Cyberpunk Da CD Eu acho que também Segundo rumores A gente vai ter um da Capcom Que seria o que Resident Evil 3 Remake Resident Evil 8 Talvez um Dead Rising E o rumor mais forte É pra Dino Crisis É loucura Faz tempo né Sim E também tem Ubisoft Ubisoft vai fazer conferência Mas ela também Costuma mostrar os jogos Assassin's Creed Ela já mostrou na conferência Da Microsoft Então a gente pode estar Esperando talvez O Watch Dogs 3 E o Splinter Cell Já pensou? Ia ser incrível velho Já pensou esses anúncios Finalmente? A gente tá esperando Há tanto tempo Cara mas eu acho que o jogo Assim que Sei lá mano Se aparecesse Eu acho que eu ia tirar a camiseta Ia pular pelado Na Na piscina Aqui em casa Que ia ser o Scalebound É o Scalebound Eu sei que você tá muito hypado Se a Microsoft Anunciar Scalebound Eu não sei Eu não sei o que eu vou prometer Eu não vou prometer nada Porque prometer na internet Dá merda Então eu não vou prometer nada Mas se aparecer Meu amigo Eu não ponho minha mão no fogo Eu não espero nada De Scalebound Mas mano Seria tipo um puta de um jogão né E assim Se eles já mostraram Cyberpunk Ano passado velho Eu já não espero mais nada Na Microsoft Eu acho que só vai ter um monte De anúncio foda Mesmo Que nem foi no ano passado E se tiver o mesmo potencial Se não mais do que antes Cara pode ter que esperar Que a gente vai ter uns reviews Incríveis De jogos multiplataformas De outras empresas Nessa conferência Beleza? Mas olha só Não são só jogos Que a gente vai ter nessa E3 Um grande Grande foco De acordo com diversos vazamentos Da Microsoft Esse ano Vai ser a nova geração De consoles E o novo serviço deles O xCloud Que seria pra bater de frente Com o Google Stadia Que seria um serviço De streaming de jogos Então A gente já teve vazamentos Do Xbox Anaconda Do Xbox Lockhart Temos vídeos dedicados Incríveis Super detalhados Sobre esses vazamentos Então não se esquece De dar uma checada Se você estiver curioso Mas A gente pode estar esperando Esses novos consoles Da Microsoft Esse novo monstro Que seria o Anaconda E o Lockhart Que seria uma versão mais Baratinha Do Anaconda E também O Project xCloud Que vai te permitir Jogar os novos lançamentos Da Microsoft No celular No tablet No Google Chrome Em qualquer lugar É um serviço de streaming Incrível Então estou muito hypado Para ver o que eles vão Revelar oficialmente Esse ano Porque pode esperar Que vai ter review foda Né cara Não E eu estou mais hypado Pela questão Da declaração do Phil Que ele falou Ah esse aí era o Google Nossa Você tem que ver O que a gente tem em Play 3 Então mano Se ele falar um bagulho desse Eu quero ver Agora vai ter que mostrar Que o bagulho é bom Porque o Google Foi impressionante Foi mesmo Vamos ver o que a Microsoft tem Tá ligado E em questão de hardware Eu acho que Eles vão só mostrar Um teaserzinho Tipo Ó A gente está produzindo aqui Esse aqui é o novo console Vão provavelmente fazer Que nem fizeram com o X Que mostraram um teaserzinho ali Com algumas coisas Mas o anúncio mesmo Vai vir na E3 Ano que vem Com specs Demonstração e tudo Tá ligado Acho que vai ser só Uma pincelada Na nova geração Esse ano Para ano que vem Chegar com tudo e lançar Exatamente Eu estou bem hypado Quero ver pelo menos Um teaser De como vai ser esse monstro De acordo com os vazamentos Do novo console E cara Nova geração promete demais Pelo menos esse serviço Do X Cloud Eu já quero ver em ação Quero já Uma data Para poder testes E eu estou realmente Muito hypado Para ver como que isso Vai ser traduzido Para gameplay Latência Lag Vamos ver se realmente Vai ser bom o X Cloud Que nem o Phil Está se gabando Se for tão bom assim Pode ter certeza Que vai ser um serviço Incrível Mas enfim galera Essas foram algumas As informações Algumas das nossas Expectativas Da conferência da Microsoft Na E3 2019 Mas o que você Está esperando Da Microsoft Esse ano Vocês acham que eles vão Trazer Vão vir com tanta força Que nem foi em 2018 Vocês acham que eles vão Trazer diversos games Que nem foi em 2018 E a nova geração de consoles Vai chegar ou não vai Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre o Xbox Na E3 2019 Lembrando de não se esqueça De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Os nossos uploads E a nossa cobertura Detalhada Aqui no canal Fechou? Aqui falou que vocês Foi o Lion White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau